Antes da saída, a ansiedade. Dona Sônia nem conseguiu dormir essa noite. O tempo de espera do lado de fora parecia não ter fim. Desta vez, o fim de semana será especial, apenas para um dos três filhos detidos. Vou fazer um almoço para ele, lógico, né? A gente tem que agradar, né? Porque ele está aqui que eu vou tratar meu filho mal, entendeu? Então eu quero fazer tudo para ele se sentir bem e para ele voltar para casa e continuar sendo um filho bom para mim. Além dos filhos, elas também estavam lá para receber os maridos. Algumas com criança no colo, outras apenas com um abraço. A saída temporária do Dia das Mães permitiu a saída de 1.428 presos do presídio Edgar Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé. Esta família comemorou a data ali mesmo. A flor foi entregue pelo filho, que ganhou o benefício. Um presente inesperado. Vai ser muito especial. Vai ser o melhor Dia das Mães. Nossa, muito especial mesmo. Estar junto com a minha família, toda reunida, vai ser muito especial. Muito. Agora eles têm até às seis da tarde do dia 12 de maio para retornarem. Quem não voltar, passa a ser considerado foragido da Justiça e pode perder o direito ao induto. Durante este período, a Polícia Militar garante que a segurança será reforçada em toda a região. O efetivo será maior do que no final do ano passado, quando um presidiário foi assassinado logo depois de deixar a prisão. Nesse ano especificamente também coincide com o pagamento. Então nós estamos especificando o policiamento aqui, através de bloqueios, de abordagens, facilitando o acesso dos presos às residências, aos familiares, e também nas áreas comerciais e bancárias. Obrigado. Obrigado.